Eu sou a Laís, eu tenho uma bulldog francês, ela tem um ano e meio, tá? Ela veio pra minha casa com dois meses e eu procurei o Rafa depois, quando ela tava com seis, com sete meses. Xixi e cocô uma semana e nunca mais ela fez coisa errada. Nunca mais. Eu levo ela pra praia, eu levo ela pra casa dos meus pais, que moram em outra cidade. Assim, todos os lugares ela faz, certo? O que me ajudou muito, eu não só as aulas a vivo, mas as aulas que foram gravadas pelas outras turmas e você assiste, me ajudou muito porque assim, a gente lê, a gente assiste, lê os comentários e tenta aplicar. Mas quando você tá com as aulas ao vivo, as pessoas fazem os mesmos questionamentos das aulas por vídeo, só que daí você dá uma abordagem diferente, né? Exemplos diferentes e acaba dando um clique. Assim, nossa, eu tava com dificuldade nisso, que eu não tava conseguindo sacar na aula, né? Nos vídeos, agora eu entendi. Queria agradecer você e funciona, gente. Tá? Tchau. 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 Tchau.